O pior anime já Tipo, mano, pela maioria Todo mundo concorda que já tem um pior anime Nessa temporada, e eu falei dele E o Teams insistiu Pra eu falar mais na live passada E agora chegou a confirmação Já temos o pior anime Da temporada, e é esse Aqui, ó Lembra, Teams? Você lembra, com certeza Falei desse anime aqui Já é considerado o pior anime É a mesma O estúdio, o estúdio é Estúdio Jean e Marvy Jack A mesma dupla de estúdios de Nanatsu Taizai 4 E aí, cara, eles, mano Já é a pior nota do Mind Me List Em relação à temporada Se não me engano, a última vez que o vídeo já tava chegando Nos 5 já, e cara, é muito Muito, muito, muito zoado O que eu expliquei, né Clichê ao extremo, tem baixo Orçamento, que não ajuda Tá ligado? Mais ainda na história Então, não tem qualidade de nada E... É totalmente... Mano, os designs É tudo clichê, tá ligado? A animação é ruim Os personagens são ruins Sabe aquele anime que parece que seguiram um script de clichês E ainda assim não executaram bem? Tipo o último filme da Disney Então é isso, cara Esse é um anime já considerado Fiquem longe dele É um fracasso Um fracasso de todos os lados Nossa, o cara acabou com ele No mal, velho O cara mandou aqui, ó Estamos realmente raspando O fundo do poço aqui, não é? Cada temporada Vemos o mesmo lixo Mas alguém Alguém consegue ficar pior A cada vez Já assisti mais de 200 E secais E este é E não digo isso Levianamente O mais lixo Que eu já vi até agora Bem-vindo A primeira tentativa De uma IA De criar um Ezecai do zero Ou é assim que parece Na verdade É uma grande conquista Esse Izecai consegue ser Absolutamente uma merda Em todos os aspectos Não me interpretem mal Não tenho grandes expectativas Não é preciso muito Para me manter entretido Enquanto escrevia isso Na verdade Apenas tentei Caraca O cara acabou com o bagulho, velho Mano Eu sou Eu sou bonzinho Para alguns Izecais Acabou E aí Eu olhei para esse anime E consegui decidir Sobre não assistir ele Em 10 minutos Caralho Eu falei Mano, não dá Não, não, não Não dá nem para terminar Esse episódio Vamos parar por aqui Triste, triste, triste Todo mundo falou Que é horrível Péssimo Speedrun De fracasso Ele está com uma Natsu 5.18 Aqui na Anime List E caindo Ô Max, qual que é o estúdio? E caindo Desse aqui? Isso Acabei de fechar a notícia Estúdio Jim É o Jim Marvy Jack É a mesma dupla de estúdios Que fez Nanatsu Taizai 4 É só isso que eles fizeram? De bom? É o mais Nossa Né? Eles eram feiti Rigurashi Na fronte da Isai Sakamoto Esse era Sakamoto E Frutte Basket também Não falem mal De Frutte Basket Não, não falem mal não Eu sei Não que o traço Seja incrível Não é Segundo temporada Está melhor Mas eu gosto Da história De Frutte Basket Esse Marvy Jack Ele fez O Kamito Aquele da Raposinha Não sei pronunciar O nome do anime Mas é o da Raposinha Que o Max gosta Dimi Abertura Mas é o da Raposinha Dimi Que o Max gosta É o da Raposinha Estrela